Menina atresida Toda caidinha Tens cara de mostrinha Ela é bem fingida Já não tô a entender Já não tô a entender mais nada Já não tô a entender mais nada Já não tô a entender mais nada Já não tô, já não tô Já não tô a entender mais nada Já não tô a entender mais nada Já não tô a entender mais nada Já não tô Já não tô entendendo Essa safadinha que entra no meu jogo Não me confunde com essas playas, você marca gol Caso o abetrave o cachinheiro, não me importe Se recebe na tua posição, você marca gol Já não tô entendendo, tá me bom mal like Essa dama, juro mesmo que me dão meu nome E ele diz, calma, ai, 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 ai Calma, vai, vai, vai Alô, safadinho, hoje era pra tá contigo, né? Só que tô meio ocupada, vê Depois te ligo, faço acontecer Pra mim não tem problema se vieres com cachê Deixa dar um giro, 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 giro nessa pulse Deixa dar um giro, 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 giro nessa pulse Menina atrevida Toda caidinha Tens cara de mostrinha Ela é boa e fingida Já não tô entendendo Já não tô entendendo mais nada Já não tô, já não tô Já não tô entendendo mais nada Já não tô entendendo Já não to entendeu Já não to entende Já não to entende Você já não to entende Transcrição e Legendas Pedro Negri